Foi um jogo muito complicado, mas a gente tem que ter a cabeça boa, cabeça fria, porque dói, dói na gente, dói muito, então nós temos que ter total tranquilidade, pensar jogo a jogo, pensar agora no Cianorte, para a gente entrar tranquilo, sabendo que nós precisamos do resultado para conseguir a vitória aos três pontos e subir na tabela. Com certeza, cada jogo é uma decisão no Paranaense, a gente tem que somar jogo a jogo, então se a gente fosse ganhar, a gente poderia estar em quinto lugar, então é uma tabela muito complicada, uma tabela que fica muito justa, a gente tem os pontos ali um pertinho do outro, então é importante a gente pontuar para a gente conseguir subir na tabela. O meu desempenho eu acho que está sendo bom, mas com certeza a gente sempre pode evoluir, e com o passar dos jogos aí, com confiança, com ritmo de jogo, a gente tende a evoluir cada vez mais. A gente está muito envergonhado, todos nós jogadores, foi dura a queda, mas a gente tem que levantar a cabeça e pensar no próximo jogo, a gente não pode ficar pensando no que passou, a gente tem que pensar no que está por vir. Então a gente tem que ter confiança, total confiança no grupo, no professor Maurílio, para a gente fazer um grande jogo lá em Siã Norte, somar pontos e a gente subir na tabela e alcançar voos maiores. Eu acredito que no primeiro tempo a gente estava muito bem, tomamos o gol de uma bola desviada e a gente quis atacar o Curitiba, pela questão de nós estar atrás no placar e acabamos tomando dois gols muito rápido e aí deu uma desestabilizada na equipe, mas é bola para frente, a gente tem que pensar no próximo jogo aí para conseguir coisas boas. Com certeza era um jogo muito importante para nós, porque a Copa do Brasil traz uma estabilidade muito grande para o clube, mas é outro campeonato, a gente tem que estar focado no campeonato paranaense, saber que nós precisamos pontuar para conseguir a vitória, buscar os três pontos lá que é necessário para a gente.